Parem, pare, pare tudo o que vocês estão fazendo, preste atenção aqui, você pode ser sorteado com o celular da Samsung, isso mesmo, o celular da Samsung, dá uma conferida aqui ó, o site Tecmundo anunciou no dia de hoje, às 8h22, quase agora, que a Samsung vai sortear 6 celulares no Brasil e veja como você pode participar. Vamos lá ó, eu vou deixar o link do site aí ó, pra você ver como que é preciso pra fazer a sua participação aqui pra concorrer ao celular, olha, o sorteio será realizado no dia 1º de outubro e os procedimentos, você tem que baixar o aplicativo Samsung Members na Galaxy Store ou na Google Play, acessar, clicar em benefício, selecionar o banner da promoção, Baixe o seu cupom único e individual de participação, depois acesse o link da Snapdragon Sides, preenche os campos com e-mail, CPF e código Samsung Member e lê o regulamento do sorteio. Nossa, super simples, eu vou deixar isso aí pra você, só aqui no canal Dom Gamestack você recebe essas coisas em primeira mão, entre outras. Como nada mais justo, deixa aquele like firmeza, se inscreva no nosso canal, ative o sino e compartilhe para vídeo melhores que esses. Até mais, valeu, fui! E ganha lá o sorteio, hein!